Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E meus amigos, eu tô feliz pra caramba porque o projeto que eu passei pra vocês, o Naft ou NFT Down, ele tá indo bem pra caramba, tá? E olha só essa postagem aqui que o pessoal da NFT Down oficial colocou, tá? Isso aqui vai estar na descrição, vou deixar todas as postagens que eu passar aqui na descrição, os links referentes a esse projeto E também o vídeo com análise, vai estar tudo aí na descrição, organizadinho pra você, tá? E aproveito e fala aí, o nosso perfil no Twitter é arroba DinheiroCanal, tá? Eu não consegui colocar canal Dinheiro, então é DinheiroCanal Então eles avisaram aqui a respeito da whitelist, né? O whitelist, pra quem não sabe, é um conjunto de pessoas que se cadastra com o intuito de fazer a compra Ou participar de algum evento especificamente, né? Então a whitelist deles foi aberta no dia 1 e ela vai se fechar no dia 6, né? E a gente clicando aqui na postagem que direciona pro Medium A gente vê que então, segunda-feira, no dia 7, é que vai ocorrer efetivamente a ação de listagem e a oportunidade de compra E olha só esse preço aqui, putz grila Assiste! Sério, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo que eu fiz da análise desse projeto E dê uma pesquisada a respeito, você vai ver, tá? Não acredite em mim, dá uma olhada no projeto na fit que você vai ver Então o preço do token vai ser a 0,025 Eu acredito que isso daqui tá muito barato Vamos ser realistas, meus amigos A gente sabe que tá rolando um conflito entre Rússia e Ucrânia Existe uma tensão muito grande no mundo todo O Bitcoin tá despencando Ele tá fazendo um conjunto de movimentos Que não obedecem necessariamente uma análise técnica Como você pode ver aqui A gente tá em um período de baixa A gente tá em um período de baixa Existe uma indecisão muito forte em torno do mercado inteiro Mas, efetivamente, a gente tem que entender que Independente do projeto que for Independente do projeto que for A gente até pode ver alguém se valorizando aí Alguma coisa ganhando força, ganhando valorização Mas a gente não vai ver nada extremamente expressivo Eu acredito que pra esse momento, não Então, a gente tem que aproveitar Essa oportunidade que temos diante do mercado Diante da indecisão que existe no mercado Das criptomoedas Pra, justamente, apostar nos projetos que a gente acredita Que vão pra frente, que vão funcionar Então, esse é o momento, pessoal De verdade Esse é o momento decisivo Pra gente apostar naquilo que a gente já vê Os fundamentos Então, essa daqui é uma oportunidade de ouro Realmente, comprar esse token muito barato As criptos, num contexto geral, vão começar a subir Quando o Bitcoin subir A gente sabe disso Então, não espere que o Bitcoin vai cair durante um mês inteiro E também a gente vai ver Os tokens do Naft Também subindo Não, ele vai seguir o mercado Se o Bitcoin seguir dessa maneira Mas, de mesmo modo Quando o Bitcoin volta Quando ele encaminha Pra um momento de alta A gente percebe Que aqueles projetos Que tem fundamentos E tem uma publicidade envolvida Eles também vão valorizar Pra caramba Eles vão não só acompanhar o Bitcoin Mas superar a taxa de valorização Porque, como eu sempre digo aqui pra vocês Tem um fator muito forte Que define o mercado das criptomoedas Que é o fator de maturidade Então, quanto mais velho um projeto é Menos suscetível a valorização Ele tende a ser Claro, juntando também O fator de aceitação Então, se você tem um volume grande Somado a um tempo grande De projeto Por consequência Ele vai tender a ter valorizações Cada vez menores E a gente trabalhar Com projetos Que tem uma maturidade Ainda pequena Tem pouca maturidade É justamente Uma oportunidade de ascensão E de ganhar dinheiro Nessa história toda Tá? Então, eu vou deixar todos os links necessários Aí, referente ao projeto Naft O grupo do Telegram E tal Mesmo que você não for comprar Não for aderir Acesse aí Só pra você dar uma olhada E como que a coisa toda tá E pessoal Eu... Agora, mudando um pouco de assunto Eu recebi um comunicado Aí, da Empiricus Marcos, você assina Empiricus? Eu assino vários serviços aí De análise de mercado Vários serviços De tudo quanto é tipo de coisa Que você possa imaginar E o que acontece É que a Empiricus Agora fez uma indicação Fez uma indicação aí De redução De Ethereum Tá? Então, o valor em carteira Que se tinha Da Ethereum Na recomendação deles Caiu de 27% Pra 25% Então, eles reduziram em 2% Da carteira Da carteira principal Isso, tá? Porque ainda existem vários tipos De carteira que eles separam A Polygon Matic Aumentou 1% A Avalanche Na carteira principal 1% Mas, olha O pulo do gato agora Que eles estão Recomendando Então, FTM Que é o Phantom Se não me engano Reduzir 5% Atom Reduzir 5% Ou seja Vender Mandar embora Polkadot Reduzir 2,5% SCRT Reduzir 2,5% Solana Solana Menos 5% E o que eu falo Da Solana? É um projeto Excelente É algo excepcional Só que a galera Tá cansando de toda hora O negócio ser hackeado, velho E aí? Vai ficar até quando Falando que tá sendo hackeado Porque tá em fase beta Realmente é um negócio A se pensar A Polygon Matic Dentro da carteira De smartcoins Porque é diferente As carteiras Muitas vezes Uma moeda pode aparecer Em uma carteira Aparecer em outra também Ela aumentou Eles recomendam A compra de 10% De Polygon Matic E Avalanche Que também aparece Na carteira de smartcoins Aumentar 10% Comprar Avalanche Porque eles acreditam Nessa alta E o que é interessante Galera Em relação A Avalanche É que Antes você não tinha Tanta notícia A respeito da moeda E agora Ela tá ganhando Muito espaço De verdade mesmo Ela tá ganhando Muito espaço No mercado Ela tá começando A ser conhecida E é um projeto Relativamente novo Cara A Avalanche é novo E você pode ver No momento que eu estou Gravando esse vídeo Ela tá Em décimo lugar No CoinMarketCap Cara É a décima Nesse momento É a décima maior Moeda Do CoinMarketCap E se você for considerar Só a criptomoeda E retirar No caso Stablecoin A gente tem aqui No terceiro lugar A Tether A gente retira A gente tem aqui Em quinto lugar A USDC A gente retira Então A Avalanche Meus amigos Verdadeiramente Dentre criptomoedas Apenas Ela tá Em oitavo Lugar Gente Isso daí É uma projeção Muito grande Pra um projeto novo Mas Uma coisa Eu vou dizer pra vocês Quem tá por trás Desse projeto O senhor da Avalabs E a galera Que trabalha com isso aí É uma galera Que tem um conhecimento Muito forte No mercado Eu acredito Que é algo Muito bem Ali cerçado E como eu digo Pra vocês Eles tem Diversos projetos Rodando ao mesmo tempo E mesmo que ele Um ou outro Talvez não venha A vingar Não venha Ser algo efetivo Ainda assim No mínimo Como publicidade Isso vai servir E Avalanche Não só Tá começando A aparecer Nos portais De notícia Ah Avalanche Caiu Ah Avalanche Subiu Mas antes Eles nem citavam Só falavam Se tivesse uma Uma valorização Ou desvalorização Expressiva E agora Tá todo portal De notícia Começando a falar Dessa moeda E eu acredito Que Até tava conversando Com um amigo meu A respeito disso E a gente acredita Que Avalanche Entre apenas criptos Top 4 É Algo Bem Plausível Tá Então Dentre as moedas Que já estão Mais bem estabelecidas Aí Eu penso que Avalanche Pode ter uma projeção Bem interessante E os tokens Da Naft Dentre os projetos Secundários Aí São Cara Eu acho que isso daqui Vai dar muito certo Dá uma olhada lá Dá uma olhada lá No vídeo Que eu fiz a respeito Pra você Tomar conhecimento A respeito desse assunto Tá bom? Então inscreva-se aí No canal Se não é inscrito Ativa o sininho das notificações Deixa o like E pela lei Eu tenho que afirmar aqui Que nada do que eu passei Necessariamente Pode ser considerado Como uma dica de investimento Muito obrigado E até mais